Graças e paz, queridas. Parece que eu vim com bastante coisa hoje, né? É uma alegria poder estar aqui com vocês. Primeiramente, trago o abraço do meu esposo. Dessa vez, o trabalho secular não deixou ele vir. E a igreja também no Paraguai, todos. Eu até falei pro pai, ó pai, é todo mundo. Recebe o teu abraço de aniversário, de festa, é todo mundo, né? É todo mundo mandando abraços e abençoando. Então, nós só temos que glorificar ao Senhor. E eu estou muito feliz porque o pai sempre me escrevia e eu falava, pai, não sei, né? Estamos na oração. E o Senhor concedeu o meu desejo, que era muito poder estar aqui. Mas de ônibus é difícil pra mim. Ou eu voava ou eu não vinha. Então, eu vim voando, viu? Eu vim voando, glória a Deus. É uma alegria, uma vez mais, compartilhar com vocês. E receba o nosso abraço de todos os nossos irmãos lá. Bom. Hoje, eu trouxe algo no meu coração que faz um tempinho. E olha, gente, eu nem sabia. Mas com toda a humildade, como eu posso dizer, por aí escapa um espanhol, tá? Me perdoem, que às vezes o português pode escapar, tá bom? Primeiro vocês me perdoam. E eu comecei a orar. Um dia eu estava orando, orando, orando. E foi aquela coisa gostosa quando o Espírito fala no teu... Dentro de você. Faz mais ou menos uns três meses atrás. O Senhor falou assim. Quando você for em São Paulo, conta. Como que você recebeu o Espírito Santo? Conta o seu testemunho. Eu falei, será que lá eu não contei ainda? Porque eu conto em muitos lugares, assim, lá. Mas eu depois pensando, eu falei, acho que eu nunca contei aqui mesmo. E eu nem imaginava que eu ia estar nessa festa toda. E já passou mais ou menos uns dois meses e meio, mais ou menos. Antes que eu soubesse da festa e tudo mais. Eu guardei. O Senhor me deu aquela palavra. O Senhor me pôs no coração. Ele falou, aí, conta o seu testemunho. Eu falei, amém. O dia que eu for, quem sabe eu vou ter uma oportunidade. E os irmãos que estão na internet também vão estar comigo hoje, né? Acho que é a primeira vez, hein, gente? Que eu saio na internet. Jesus amado, Senhor. Ajuda-me. Mas é uma alegria estar com vocês, compartilhando da palavra do Senhor. E hoje fica como título. Cheios, abundantes, até transbordar no Espírito Santo. Vocês conhecem de cor essa palavra, mas vamos abrir em João, capítulo 20, o versículo 19 ao 22. Vamos colocar na tela, senão a gente lê. Creio que sim, né? Então, de chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e ser cerradas as portas, onde os discípulos, com medo, dos judeus se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Seguimos. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, o que fez Jesus? Não escutei ainda. Assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Gente, eles estavam todos ali com medo. E é isso que passa hoje, né? Aqueles que estão com medo, o Senhor diz, paz. Paz na tua mente, paz nas tuas emoções. Paz no teu coração, paz no teu interior. Porque essa paz só pode vir dele, só ele. Aleluia. Então, eles estavam com medo, mas o Senhor atravessou as paredes. Oh, aleluia. Oh, glória. Ai, Jesus. E ele disse, a primeira coisa que ele falou, a paz seja com vocês, né? Sejam convosco. E o que ele fez? Assoprou. E disse, recebei. Agora, vamos em atos. Não vamos ler tudo, porque é muito tempo, né? Atos do 1 ao 8. Vamos ver se a gente lê também, rapidinho. Não quero parar muito nisso, porque eu testemunho, eu fiz o resumo do resumo e do resumo. Sabe? Bem apertado. Te digo a verdade. Atos 1. Vamos lá. Vamos ler somente o versículo 8. O que diz? Mas, Jesus mandou. Bom, ele ressuscitou, ele entrou com os discípulos, disse a paz, ele assoprou, entregou, né? Ele disse, recebei. E depois disso, ele falou, estejam todos juntos, né? No dia do Pentecoste, estejam todos juntinhos. Isso, quão importante a família estar junta. Né? A família de Deus. E aí, no versículo 8, porque vocês já conhecem demais esse texto, diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermieis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. É pra isso, ele entregou, né? Ele assoprou, ele disse, recebei. E depois, nesse texto, mostra a grandeza do poder de Deus, do seu Espírito Santo, né? O Senhor ressuscitou, apareceu por um tempo, depois ele subiu. Porque ele falou, eu tenho que ir, para que o Consolador venha. Então, ele subiu, ele foi glorificado. E o Consolador veio, o Espírito Santo, né? E ele veio para habitar dentro de nós, para mostrar o quê? A virtude, o poder. Aleluia! Posso escutar um amém bem forte? Amém! Eu sempre vejo vocês, viu? Lá em Assunção, sempre estou olhando vocês. Muitos de vocês. Eu falo, principalmente, eu olho, o primeiro que eu olho é o cabelinho branco do pai, da mãe e da tia Norina. Que são os cabelinhos brancos, mas depois eu vejo todo mundo. Cada tanto que eu tenho tempo, eu vejo vocês também, né? Glória a Deus. Então, diz a palavra, né? Que o Senhor, ele subiu e ele deixou o seu Espírito Santo. Amém? E ele veio para, e o seu Espírito veio para consolar, para animar, para fortalecer. Mas, principalmente, é tão tremenda essa palavra, que diz João 16, 7 e 8, vocês sabem de memória, né? Ah, que o Espírito veio para convencer do pecado? Ah, então é aquela voz que fala no teu interior quando você tratou mal a tua esposa, ou não falou bem com teu filho. Ou alguma coisa aconteceu, vocês estão falando sobre o lar cristão, glória a Deus, é algo tão lindo. Mas, é lá, é lá, é lá, é lá em casa. Hã? É lá na faculdade, é onde a gente anda, né? Que eles vão ver a luz do Senhor, o poder do Espírito em nós também. Então, mas é gostoso aquela voz, que às vezes você falhou, mas o Espírito fala, olha... Ele te convence, daquela forma maravilhosa, doce, e ele fala, olha, você fez errado. Olha, conserta, porque é assim, a gente aprende, a gente vai crescendo. Hã? Amém? É como o barro nas mãos do oleiro, né? Você vê ali o oleiro trabalhando naquela máquina, e ele gira, 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 e o barro vai e voa barro para todo lado. E vai tirando, mas quando chega no final, é uma coisa maravilhosa. Eu trouxe só um exemplo aqui, até falei para o Samu, vem cá me ajudar um pouquinho. Eu catei lá da mãe, um copinho, uma vasilha, né? E eu queria só representar para a gente lembrar. Eu gosto sempre de representar, eu trabalho muito com crianças, e eu gosto sempre de mostrar algo para eles, né? Você segura para mim a bandeja e o copo. Aí, vai dar? Então, algo que eu quero explicar. Faz de conta que ele é a fonte, porque ele é a fonte, né? Mas aqui é um exemplo só. O vaso, o copo, quem é? Somos nós. E aqui a fonte é só para não derramar aqui, né? Amém? Então, ele é a fonte. Deixa eles verem um pouquinho aqui a quantidade. Isso, olha aí. Isso, muito bem. Vamos lá. Olha, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo no teu coração, e diz, Senhor Jesus, seja o dono da minha vida. Ele vem viver no teu coração, e quem vem junto com ele? O Espírito Santo, ele vem, ele vem morar junto, e ele começa a convencer você do pecado, da justiça, do juízo. E ele começa, ele começa, ele começa a trabalhar aí na tua vida. Só que a vontade dele é, você é novo convertido, aceitou o Senhor Jesus Cristo? O Espírito Santo, o Espírito Santo veio morar dentro de você, mas você provou um pouquinho só. Mas ele é a fonte. E ele quer? Encher, 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 encher. Até aí só? Não, ele quer que encha, encha, encha até... Transbordar, aleluia. Era só um exemplo, agora o Samu joga pra mim a água. Ou deixa aqui. Mas não precisa derrubar em mim. Ai, Jesus, e é isso, né? Ele é a fonte, nós somos o copo, o vaso, vasos para a honra, porque é isso que ele quer. E ele quer nos encher, mas ele quer encher de tal forma, pra transbordar. Amém? Pra exalar o perfume de Cristo. Então, agora, já fiz o exemplo. Ó, ficam bem atentos aqui que eu vou tentar ser rápido, hein? É difícil? Mas vamos lá. É por isso que eu quero contar o meu testemunho. Ó, começou lá nos nove anos de idade, hein? Nove e dez anos. Eu me batizei e me emocionei demais com aquela boneca linda, né? Todas as crianças que se batizaram, eu me emocionei. Eu chorei porque eu também, eu tomei a decisão de batizar. Eu tinha seis anos de idade. E eu falo, ganha uma criança para Deus e você ganha uma vida inteira pra vida eterna. Isso é glorioso. E eu me emociono quando as crianças se batizam, né? E a gente se batizou em outra igreja, né? Os irmãos conheceram o pastor da igreja Batista de Interlagos. Então, eu me batizei lá e até eu lembrei ele, pastor. Olha, dentro do teu conhecimento, você não batizava ninguém que tinha seis anos. Mas não teve jeito. Ele falou, irmãos, não tem jeito. Ela sabe, né? Até a mãe e o pai não sabiam. O pastor falou, quem quer ser batizado? E eu saí lá pra frente. E eu lembro como hoje o pastor, mas que nunca fez todas as perguntas, tudo pra mim. Eram muita gente, ele ficava fazendo pra mim o tempo todo. Por quê? Você quer batizar? Pra quê? Como? E por quê? E pra quê? E por quê? E eu fui respondendo tudo que eu sabia. E eu tava decidida. Eu falei, pastor, eu quero batizar. Porque eu tive uma experiência com o senhor aos quatro anos de idade. Eu já aqui, já contei meu testemunho disso. Aos quatro anos de idade. Por isso, olha, não entra na minha cabeça que você venha me dizer que criança não entende nada. Isso é mentira. Mentira do inferno. Criança entende tudo. E é desde a barriga que você já tem que ir profetizando, abençoando. É nos primeiros dias de vida. Eu tô lá com a minha netinha. Desde que ela saiu da barriguinha, coisa mais linda. E a vovó lá já falou, o senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora ela já começa, né? Todo finalzinho das palavras, o, o, a, da, tá. E aplaudimos, né? E cantamos três palavras. Então, já sabe de memória. Então, é uma delícia a gente ver o quão importante a semente da palavra é poderosa em nós. Bom, só que teve um negócio. Aos nove anos, dez, entre os nove e dez, eu fui batizada. Eu amava o senhor de todo o meu coração. Eu era uma menina muito, assim, eu amava as coisas de Deus. Eu sempre queria estar escutando a palavra de Deus. Mas, entre nove e dez anos, lá na igreja, havia muitas pessoas, né? Que começaram a falar em línguas e a profetizar e tudo, né? Mas, eu vou dizer a verdade. Eu não entendia muito, gente. Eu só tinha dez anos, nove, entre nove e dez anos, né? Eu via que todas aquelas pessoas falavam a mesma língua estranha. Todos falavam igualzinho. Todos falavam igualzinho. Que até os meus primos brincavam e a gente até repetia. Porque de tanto que falavam, falavam, falavam. A gente repetia e sabia de memória. Aí, né? E eu era criança, mas eu também não... Eu era esperta. Eu falava assim, algo que me entristeceu, e eu lembro como hoje. Eu falava assim, como eles... Mas, eu era criança, hein, gente? E não entendia que os dons é por fé e que o caráter da pessoa é outra coisa que tem que ser trabalhado. Entendeu? Mas, eu, como criança, eu vi algumas coisas e falei assim... É, esses aí ficam falando muito em línguas, né? Que eu não entendo nada. Mas, tinha alguns lá que eu não gostava do jeito que eles eram, não. Porque eu sabia como meu pai e minha mãe eram. Ah, vida com Deus. Vida de entendimento. Vida que vivia a palavra de Deus. E eu vi algumas coisas assim que não era legal. Bom, isso ficou ali, mas eu creio que me travou. Digo a verdade. Passaram-se os anos, viemos para a Rua 2. Chegamos ali e... Vocês entenderam, né? Os dons é por fé. Caráter tem que ser tratado dia a dia. Mas, eu era criança, não entendia. Mas, eu via certas coisas e não gostava. Bom, depois passou os anos. O pai e a mãe, né? Deus deu outra direção. Viemos aqui para a Rua 2. Começamos a trabalhar. E sempre, nós, os jovens... Até eu falava para o Caio. Nós não parávamos todo sábado de tarde. Ia para essas montanhas aqui assim. Ia nas favelas. Ia nos campos. A gente saía todo sábado de tarde. Todo domingo de tarde. Para fazer evangelismo com os jovens. Naquela época, né, Serginho? Nós éramos como... Olha, o dia que eu casei, eu acho que tinha uns 70 aqui. Assim, na frente, é. Porque era nessa base. Entre 60 e 70 jovens havia. Mas, a gente saía assim, sabe? Para evangelizar. Sair nas ruas e levar a palavra. A gente não tinha medo, não. Bom, e eu fui crescendo. Estava lembrando, na casa da Tia Norina, né? Oh, que privilégio. Eu ia tocar meu violãozinho aos oito anos de idade. Eu ia com o Tio Djalma lá na casa dela, né? Fazer, tocar as músicas para as crianças, né? Eu já tocava o meu violão com oito anos. E tocava as músicas de Jesus com as crianças lá. Daí eu já comecei meu ministério com crianças. Porque até hoje eu amo o ministério de crianças, né? E sempre estou com elas. Porque semeando a palavra de poder nas vidas preciosas. Nas sementes preciosas que somos cada um de nós. Bom, passaram-se alguns anos. Seguiam trabalhando e fazendo a obra do Senhor. Não parava de trabalhar. Glória a Deus por isso, né? Aprendemos com o papai e a mamãe. Não paramos de trabalhar sempre. E a minha vida, quando eu entrei no magistério, já foi assim, muito puxado para mim. Mas era assim, o pai me buscava da... Eu passava com o estágio com a Elminha. Estava comigo junto, né? Nós terminamos junto o magistério. E viemos juntas. Como se diz? Juntas e também compartilhando juntas na escola também. O testemunho com a Elminha, outro dia eu vou contar. Porque é muito lindo também. Foi muito lindo como eu ganhei ela para Jesus. E olha que preciosidade, né? Mas vamos lá. Seguimos no meu testemunho. Eu anotei aqui porque senão eu vou escapar, né? Então, tudo bem. Eu sempre aprendi, porque o pai toda a vida falava. Aquele que tem sede vem a mim, beba os rios de águas vivas. O tempo todo nós escutamos a palavra de Deus. Aquele que tem sede vem a mim pedir, e dar-se-vos-á, e clamar, e pedir, e o Senhor enxerar. Sempre, sempre ouvimos a palavra de Deus. Mas, aos meus 16 anos, mais ou menos, por isso que eu vou encurtar aí, tá? Aos 16, mais ou menos, alguém me convidou para ir na vigília na casa da irmã Conceição. Da pastora depois, né? Alguém me convidou para ir lá. Eram muito jovens, muita gente que ia na casa dela. A casa dela já era pequena, de tanta gente que ia. Eu falei, tudo bem, né? Pedir para o pai e a mãe, se eles me davam, se eu podia ir, me deixaram ir. Porque as vigílias começavam 8 da noite e ia até 5 da manhã, às vezes, né? Ou seja, amanheciam. E pura oração, pura oração. Então, era assim, muita juventude, a gente ali juntos. E eu, eu falei, eu cheguei na reunião, começamos o louvor e tal. E depois começou, Deus meu, a nuvem de glória veio. Mas veio assim, de tal forma que era gente que era curado ali na hora. Eu vi curas, eu vi gente tendo visões ali mesmo. Outro profetizava, outro dava palavra, outro dava isso. Então, era fogo assim, e um atrás do outro. E eu fiquei assim, abismada. E falei, Jesus amado. Que que... Tem gente aqui que é novo, convertido e está provando de toda essa água. De todas essas fontes, de todos esses dons. E eu aqui, tão seca. O que que está acontecendo comigo, Jesus? E eu comecei a orar, porque eu me preocupei. Eu falei, aquilo... Aquilo me preocupou. Eu falei, aleluia, o Espírito vive em mim. Eu recebi Jesus, eu tenho. Ele veio viver comigo. Amigo, mas eu quero mais. Ah, não. Ah, não. Aí, eu quero mais. Ah, não. Se eles têm, eu também quero ter. Então... Aí, eu não parei mais, gente. Eu não parei mais. Aí, eu comecei também a ter um amigo. Que vocês conhecem ele muito bem. E se meu amigo... Olha, gente, aos 15 anos... Eu vou contar um segredo para vocês, hein. Aos 15 anos, o menino me pediu em casamento. E eu falei assim para Jesus. Eu não quero saber de casamento tão cedo na minha vida. Eu quero é servir ao Senhor com toda a minha força. Não estou preocupada com isso, não. E se um dia chegar, eu quero um homem de Deus. Mas, assim, tem que ser quase, quase. Não vou dizer no nível do papai. Mas, ele era a minha... Como se diz? A minha referência. Eu falei... Ah, para chegar no nível do papai, eu vou ter que orar muito. Mas, não está nem aí. Eu não me preocupe. De verdade, irmãos. Eu li esse livro naquele tempo. Minha mãe me deu o livro da quarta dimensão do pastor Cho. E eu falei... Ah, Senhor. Agora eu já aprendi a ficar grávida das coisas, né. E eu botei a minha lista. Fiz a minha lista e falei... Jesus, ó. Número um. Tem que te amar muito sobre todas as coisas. Depois, número dois. Tem que ser muito trabalhador. Porque a pessoa que trabalha, que é diligente, ela vai ser prosperada. E muito mais. Não posso contar a minha lista inteira, né. Vocês querem saber tudo? Não, não. Eu falei que é o resumo do resumo. Então, naqueles dias... Eu conheci no evangelismo, com 70 jovens, vocês querem o quê? Eu só andava com as meninas. E aí, um dia, né. Nós estamos fazendo evangelismo, vamos pintar as faixas, né. E o Zé fala assim... Nico, vem aqui, senta aqui do lado da Rosana. Ele... É, não teve jeito. Aquele lugar ficou vazio. Nós estávamos fazendo... Pintando as... Como você diz? As faixas para o nosso evangelismo, né, Sérgio? Você lembra dessa, né? Lembra. Então, nós estávamos ali... Bom, e a partir daí, o que me impressionou dele foi... Sabe o quê? Quando ele sentou do meu lado, ele só começou a falar coisas de Deus. E ele era novo. Ele era novo, né. Na fé, ele estava, assim, com o irmão dele saindo, fazendo todo o trabalho nessas favelas tremendas. Mas ele... Quando ele sentou do meu lado, ele foi diferente. Ele começou a falar do Senhor, a falar do Senhor. Mas ele começou a contar tanta coisa boa de Deus, de Deus. E falava que ele estava experimentando. E vocês que estão naquele tempo, lembra. Experimentou muita coisa maravilhosa. E aquilo, eu falei, nossa, né? Como? Ele é muito... Eu tenho anos, anos na igreja e ele está tão cheio, assim, de Deus. Ai, eu quero mais, eu quero. Ai, vamos para a vigília, todo mundo, né? Mas não era ele que me convidava para a vigília, não. Era outros irmãos. Vamos para a vigília. Vamos para a vigília. Ah, falei, Jesus, aí vai. E eu comecei a ir na vigília. E eu falei assim, eu quero o dom de língua, Senhor, porque eu sei que esse é o primeiro para entrar nos outros. Eu quero o dom de língua. E eu comecei a pedir. Eu falei, eu não quero viver nessa sequidão, não. Mas antes eu perguntei, Senhor, por que, por que eu estou tão seca? E comecei a orar, porque eu comecei a me preocupar. Eu falei, como que eles são muito mais novos que eu na fé? E estão tão cheios da glória, vendo visões, revelações. Gente curada, mas era tanta coisa maravilhosa. Gente que era até arrebatada e via coisas do céu. Mas de verdade, gente, era a nuvem de glória, fogo de Deus. Esses fogos estranhos por aí que falavam, ah, Deus me deu a revelação que o ouvido já chegou antes. Não, não tem nada, é fogo de Deus mesmo. Porque a gente ali, ó, era joelho no chão e oração. Joelho no chão e oração. Bom, e eu fui de novo e a mesma glória de novo. E eu falava, Senhor, não, 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 não pode, eu não posso me conformar. Eu não me conformo com isso. Então, eu falei para o Senhor. Aí eu comecei a orar. Disparei em orar de noite. Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero das fontes, eu quero fontes. Eu quero os rios de água viva sobre mim. E depois nós tivemos uma, uma vigília em outra, outra, outra casa que já era maior. E é de tanto que eu pedia dia e noite, noite e dia, o Senhor, que eu quero das fontes de água viva que do meu interior, né? Como se diz? Não escutei. Flua, os rios de águas vivas. De repente, eu estava naquela vigília, orando, orando, estávamos adorando, adorando ao Senhor. De repente, gente, eu caí no chão, eu caí de joelho. Caí de joelho e levantei as duas mãos. Já não senti mais nada, não vi mais ninguém do meu lado. Eu só estava assim. Santo, santo, santo é o Senhor, o que era, o que é, o que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor, o que era, o que há de vir. Eu não sei quanto eu gritei, mas os irmãos, porque de repente, eu estava ali, orando, orando, orando. E literalmente, irmãos, eu comecei a sentir aqui na minha barriga, assim, fluia, 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 fluia. Mas, de verdade, eu estou falando de verdade. Fluia, assim, movia tudo, assim. E eu estava, assim, fluindo, fluindo. Mas era água viva, água viva. Era uma fonte, era uma fonte, uma fonte na minha barriga, de verdade. Literalmente, de tanto que eu pedi ao Senhor, né? Foi aquela fonte. Sabe por quê? Eu vou voltar, porque eu pulei uma coisa muito importante. Quando eu estava pedindo para o Senhor, eu falo, se eles têm, eu quero. Chega um irmão muito cheio de Deus, um dia, lá na Rua 2, terminou o culto. E vem um irmão amado, muito cheio de Deus, e vem e fala assim, para mim. Havia um homem. Ele falou assim, Deus, tem uma palavra para você hoje. E aí ele falou, havia um homem que ele ia viajar bem longe. E ele estava preparando o cavalo bonito dele, porque ele ia passar horas e horas viajando. Só que aconteceu uma coisa. Ele falou assim, Bom, o meu cavalo já está preparado, agora eu vou levar ele para tomar água no rio, e depois nós vamos seguir a viagem. Aí ele pegou o cavalo e puxou para o rio. E o cavalo retrocedeu. Ele puxou duas, três vezes. E aí ele percebeu que o cavalo não tinha sede. E quando esse irmão me deu essa palavra, eu falei, é aí? Aí é o meu tema. Eu estou igualzinho esse cavalo. Eu estou seca porque eu não tenho sede. E aí eu falei, não Jesus, não, não, não. Não, 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 não. Eu não vou ser como esse cavalo, não. Eu quero é ter sede, dar tuas águas vivas. E aí é que eu fui para a outra vigília, e literalmente eu recebi assim a glória, mas só é tanta glória, que depois, quando eu, é assim, parece que eu acordei. Os irmãos já estavam todos lá na cozinha tomando café, sei lá que hora era da madrugada lá. Os irmãos estavam tomando café, e eu perguntei para o irmão que estava arrumando assim um som, e ele falou assim, eu falei, nossa, já terminou a reunião? Ele falou, sim. Eu falei, é? Ele falou assim, É, já terminou. E você está aí, ajoelhada, com as mãos levantadas, já faz duas horas. Falei, nunca na minha vida ajoelhei duas horas, e levantei as mãos duas horas. E eu sei que aquela fonte saía assim, de verdade, mas da minha boca só saía, santo, 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 é o Senhor que era, que era, que há de vir. Era glorificando, e eu sentia a glória de Deus muito grande. E, a partir dali, ah, eu fiquei tão feliz por aquela experiência tão gloriosa, já estava começando. Aí eu falei para Jesus assim, Ai, Senhor, mas eu queria falar em línguas. E ainda não falei, mas estou feliz, porque eu senti de verdade as águas vivas que fluíam. Saí feliz, saltando, fui para a minha casa feliz, louvando ao Senhor. Mas eu falei assim, eu quero mais. Eu não vou mais ser como aquele cavalo, que não tinha sede. E não quero ser mais seca, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E fui buscando, dia e noite, noite e dia, ó, estudando, fazendo estágio, sem parar. Meu pai me buscava na escola, já vinha direto para o culto. E era assim, sem parar. Mas eu não cansei, eu não parei de pedir. Eu, Senhor, eu quero, eu quero, e eu quero o dom de línguas. E outra, quer saber de outra? Aí eu falei, Jesus, olha, eu fui muito, como diz? Ousada, eu falei, Senhor, tem misericórdia em mim, né? Eu fui muito ousada. Mas, Senhor, sabia que eu era uma criança ainda, né? Ou seja, eu era uma adolescente. Mas eu falei para Jesus, Jesus, o dia que tu me deres, eu não quero aquelas línguas que eu sei tudo de memória lá do meu passado, não. Eu quero é muitas palavras, e eu quero muito. E eu quero muito, e não quero aquelas que eu sabia de cor, não. Falei, não, aquelas lá, não, ficou no passado. Eu quero é de verdade, eu quero muitas, né? E eu fui ousada, realmente. E falei para o Senhor, eu quero mais, eu quero mais. E não vou parar de noite, noite, dia. Eu orava todos os dias, o tempo todo. Eu falava, eles têm, eu quero. E eu via mais glória, mais glória. Falo, Senhor, não, eu quero mais. Até que eu cheguei, eu cheguei a receber outra palavra. Terminou, terminou o culto da Rua 2 lá, esse mesmo irmão vem e fala assim para mim. Ele não sabia de nada. Só ele sabia, né? Do meu desejo. Ele falou assim, em um momento. Ele só vê, o Senhor tem outra palavra para você e eu não sei. Eu não entendo ainda, mas vou, vou te falar. Aí ele falou assim, olha, no momento que você menos esperar, eu vou dar o que mais você deseja. Falei, amém, glória a Deus. Falei, tem muitas coisas, né? Na minha oração, mas a principal eu sabia o que eu queria. Eu queria o dom de línguas. Posso escutar o amém? Amém. É. Ó, se o teu irmão estiver dormindo, você cutuca ele e fala assim, acorda, irmão. Hã? Ai, ai. E, então, gente. Gente, olha, um dia eu vim da escola, eu tive estágio desde as sete da manhã, depois eu tive prova nesse dia. Eu estava assim, depois da escola o pai já me pegou e já vinha para o culto de quarta-feira. Eu me lembro que eu cheguei dez e meia da noite em casa e estava só o pozinho. Ah, estava mesmo cansadíssima. E eu sempre tinha o costume de ficar orando um bom tempo, às vezes ajoelhava. Aí, todo mundo comeu algo, o pai e a mãe já deitou, a cela dormia do meu lado, no mesmo quarto, o SAMU, dormia no outro. E estava já, todo mundo deitou. E eu ainda fui me arrumar, preparar as coisas para o dia de amanhã, para ir para o colégio. E aí eu, assim, pá, me joguei na cama, assim, com tudo. Me joguei na cama. E todo mundo já tinha deitado, há mó silêncio. E olha, gente, vocês sabem, minha mãe tem um ouvidinho maravilhoso que, olha, um barulhinho, ela vai acordar. E eu falei assim, e eu deitei ali e falei, Senhor, Tu és a minha força. Obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, me perdoa de nem ajoelhar, porque eu estou só o pozinho. Mas eu estou aqui te agradecendo. E eu falei assim, só algumas palavras de agradecimento, mas, gente, segure. Mas veio, assim, como uma chuva de glória sobre mim, ali, naquela cama, que não teve jeito. As estruturas balançou tudo assim. Eu levantei, eu dancei, eu soltei, eu glorifiquei, eu recebi até palavra profética para mim mesma. Porque veio tanta palavra, tanta palavra, tanta palavra, que fluía, 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 fluía os dons de tal forma que eu falei, Jesus amado, é muita bênção. E eu dancei, eu saltei, aquele cansaço foi tudo embora e ainda eu falava, Jesus, que a cela segue dormindo, a mãe e o pai, todo mundo dormindo, porque eu só quero estar eu e ti aqui. E olha, gente, eu fui nesse dia até as quatro da manhã. E o que aconteceu foi mais ou menos às onze horas da noite. Eu fui de vigília, eu e Deus. Foi um tempo de nuvem de glória e ninguém se moveu. Todos ficavam dormidinhos na paz e eu lá, uuuh, dancei, glorifiquei, saltei. Mas era muita glória, muita glória e falei tantas palavras. Foi uma chuva mesmo sobre mim. E foi algo tão glorioso, tão glorioso, que essa experiência é para a vida inteira, né? E eu falo assim, Deus meu, é tanta misericórdia. Mas tem o grande segredo, o Senhor te deixa livre. Você é livre para escolher. Você é livre para fazer o que você quiser. Ele diz, aqui eu estou. Eu sou a vida, eu sou a fonte. Mas eu, vinde a mim, ele diz, não? Vinde a mim os cansados e carregados. E eu vos farei descansar. Então, quando aquela glória me encheu, a minha... Ai, gente. Você tem o dom de línguas? Ai, eu aprendi outra coisa muito importante na minha vida. É orar horas e horas e horas e não pare. Porque você aí começa a carregar a tua bateria. É aí onde você começa a carregar a tua bateria do Espírito. Para você poder crescer nos outros dons. Ah, gente. E eu não deixei, não. Falei, Jesus. Agora eu recebi o dom de línguas. Glória a Deus. E eu orava. Eu estava caminhando para a escola, eu orava. Eu estava caminhando para cá e para lá. O tempinho que eu tinha só. Quando eu estudava, tem que se concentrar, né, gente? Quando vocês estudam. Faça favor de não ficar com o celular por aí. Rede social. Apaga o celular. Estuda de verdade. Tem que estudar, né? Mas naquele tempo a gente não tinha celular, né? Então, está tudo bem. Naquele tempo eu recebia, eu levava 12 dias para receber a carta do meu namorado, né? A minha mãe levava de 12 a 15 dias para receber uma cartinha dela, né? Era assim. A gente ia confiar, esperar, né? No senhor. Não tem essa... Ai, tá, tá, tá. Bom, tudo bem. Esse é outro tema. Mas eu quero focar no que é o meu testemunho. Então, eu comecei a... Aí, gente, eu falei assim, Deus, eu já não vou ser mais. E não sou mais esse cavalo que não tinha sede. Eu quero mais, eu quero mais. Senhor, eu vejo os outros que têm sonho, que têm visão, que têm palavra profética, que têm revelação. Ah, eu quero mais. Aí, depois dos dons, eu aprendi que eu tinha que orar horas e horas e horas. E comecei a praticar. E falei, eu quero, Senhor, agora o discernimento. Ah, isso é muito bom também. Eu quero isso. E eu comecei. Eu comecei e não parei de pedir. Porque é o que pede, né? O que diz a palavra. Eu anotei um monte de versículo aqui, mas eu também não quero que o tempo seja muito cumprido. Mas eu falei, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Agora, vamos ler. Pelo menos, o Senhor diz, pedi-se vos dará, batei-se abrirá. Por que eu falo todos esses versículos? Por quê? Porque você e eu somos livres para escolher. Nós, como pastores, é o que eu sempre falo para os jovens. Falo assim, nós, como pastores, a gente não vai mandar na vida de vocês, não. A gente só orienta vocês. A gente mostra o caminho da verdade e fala assim, ó, escolhe, pois, a vida. Porque pular de cá, querido, é só morte. Você quer vida? Vida abençoada? Vida com abundância? Escolhe Deus. Põe Deus na tua frente. Põe Ele em primeiro lugar. Vai orando já para quem, com quem e com quem você quer casar. Ah, é muito sério. Porque a vida de casado é maravilhosa. Já fiz 37 anos de casado com o meu melhor amigo. E o que me chamou a atenção dele é que ele era tão cheio de Deus. Mas tão cheio de Deus, que eu sempre estava aprendendo. Porque eu falei para Deus, Deus, um dia eu for casar, eu quero, eu quero aprender com o meu esposo. Que ele seja a cabeça. Porque eu não vou estar tendo um cabeça frouxo, não. Vou, não. Eu não vou estar falando, amor, vamos para a igreja. Amor, vamos visitar. Vamos, amor, não sei o quê. Não, 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 não. Falei, eu não. Eu estava acostumada a sair com meu pai e minha mãe, sempre, em tudo quanto é culto. Eu lembro que eu colocava as mãos sobre os endemoniados junto com meu pai. Eu tinha oito anos de idade e não tinha medo, não. Ele botava, eu botava também ali com ele e com a mãe. E estávamos ali. E de casa em casa, levando a palavra, nos grupos nas casas. Glória a Deus, a glória é dele. Eu só conto isso, meus amados, como testemunho, tá bom? Mas é, é isso, vida, é maravilhoso. O Senhor nos ama tanto, vocês são tão, tão, tão preciosos, né? E é assim, se eu recebi também é porque eu busquei. E se eu busquei, você também pode. E por que nós temos que buscar? Porque ele tem o melhor. Para mim, ele deu o melhor cabeça. Eu falo, ele tem toda a autoridade para ele pregar o que ele quiser. É porque ele vive aquilo que ele prega. Glória a Deus. Mas, ó, eu orava, eu falava, Senhor. Eu não quero ter um cabeça frouxo, não. Eu quero um homem valente, um homem de Deus. Sabe por quê? Um homem que ama a Deus sobre todas as coisas. Ele é o melhor marido. Ele é o melhor esposo. Ou seja, é marido, é esposo, é pai, é vizinho, é tudo. Né? Então, bom. O que vocês já conhecem? Ele é uma bênção, né? E, bom. Eu não preciso nem ficar falando. Mas eu também posso falar. E ainda que vocês estão falando sobre o lar cristão, né? Glória a Deus. É maravilhoso ter os frutos do Senhor para crescer cada dia. Mas, gente, é tão bom buscar e é tão bom receber das águas vivas, né? Agora, leia comigo. Talvez vocês vão dizer de memória. Jeremias 33, 3. Que diz? Não, não escutei ainda. O que ele fala? Clama. Clamar é falar só? É dizer. O que é clama? Clamar é gritar desesperado. Socorro! Ajuda-me! Clamar é muito mais. Buscar tesouro? Olha, para buscar ouro, então? Pedras preciosas? Quase se matam, quase se acabam buscando os homens por aí na terra, né? O ouro está em si, em mim, assim? Hum, o ouro está lá no profundo. As pedras preciosas estão no profundo, né? Então, é o entrar nas águas. Nas profundas águas. Mas é aquele que tem sede. Vem a mim e beba. Mas, não sei se me dão cada um cinco minutinhos. Está seguindo um pouquinho? Estou terminando. Quase, quase. Então, Jeremias 33, 3 diz. Clama a mim e... E... Sabe como dizem em espanhol? Anunciar-te aí coisas grandes e ocultas. Que você não sabe. Olha, eu não sou de ficar contando muito, mas eu quero contar, sim, pelo menos, algum testemunho da nossa vida nesses anos. Mas eu trouxe, sim, pelo menos, algumzinho só. Que eu tive essa experiência linda de participar. E de passar a experiência. É clamamente e responderei. Mas é coisas ocultas que a gente não sabe. E só ele sabe, né? Os mistérios. E um dos testemunhos aqui, até anotei, né? Falei assim... Veio uma irmã, que ela estava com... Ela era nova na fé. Estávamos trabalhando com ela em cura interior. E ela começou a abrir o coração comigo. Conversamos. Estava andando os primeiros passos na fé. E... Mas, gente, ela tinha algo terrível. Jesus amado. Ela tinha um refluxo. Que ela... Ela fala... Isso me desespera. É o meu estômago. O meu estômago. Eu posso comer o que for. Eu posso dizer... Ela falava... Eu não sei o que é, mas... Ó... É como se diz... De forma bonita. Eu vou falar da forma normal. Ela arrotava, gente. Dia e noite. Noite e dia. Ela tinha um negócio do estômago. Ela falava... Eu não sei mais o que fazer. Não sei mais o que tomar de remédio. Eu não sei o que fazer. Mas eu tenho essa coisa... Eu morro de vergonha de estar no ônibus. No trabalho. Perto das pessoas. Eu tenho que me tampar. Eu tenho que me cobrir. Eu tenho... Eu não posso estar... Era uma coisa assim terrível que ela estava passando. E vamos orar. Vamos orar. Bom... Aí um dia ela estava muito ruim. Muito ruim. E fomos na casa dela orar. Oramos e tal. E seguimos orando. No outro dia eu liguei para ela. Como que você está? E ela falou... Eu melhorei um pouco. Mas eu falei... Não. Nós vamos seguir orando. Nós vamos ver a cura pela fé. Vamos ver. Vamos chamar pela fé a cura. E... Foi tão interessante... Que... Ou seja... Passou mais ou menos... Acho que uns... Uma semana por aí. Ela me liga assim... Mas chorando. Com muita dor. Muita dor no estômago. E... Ela... Por favor... Venham aqui orar por mim. Por favor. Que eu não estou aguentando de dor no estômago. E não sei mais o que fazer. Vamos lá. Bom... E falei para ela... Vamos orar. Começamos, né? Eu e o pastor começamos a orar, 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 orar. De repente escutei aquela voz assim tremenda do Senhor que falou assim... Para de orar. E fala para ela. Mas veio assim aquela voz maravilhosa do Senhor. O pastor estava aí orando com tudo, né? E eu também junto com ele. Mas eu escutei a voz do Senhor que falou assim nos meus ouvidos. Para de orar. E fala para ela liberar perdão para as duas pessoas que abusaram dela na adolescência. Uau! Jesus! E para mim falar isso, né? Eu falei assim... Querida irmã. Aí eu... Eu falei com meu amor. Namor, vamos parar aqui um pouquinho. Preciso dar uma palavra que eu recebi para ela. Ele falou, vamos. Aí eu... Gente, quando eu falei para ela. Falei assim... Olha, o Senhor está mandando liberar perdão. Para essas duas pessoas. E disparou. Mas chorou, chorou, chorou de arrebentar. Ai, irmã, eu tinha... Eu tinha vergonha de contar isso para você. E bom, hein? Chorou, chorou, chorou. Mas chorou de arrebentar. Quando nós começamos a orar, orar. Mas foi um fogo de Deus sobre ela, assim, né? Que ela falou... Depois ela contou para mim. Eu senti como que a mão do Senhor, assim, entrou com tudo lá, assim, lá nas minhas entranhas e puxou. Quando eu liberei o perdão, é... Eu... Ela disse que sentiu essa coisa de Deus que faz. Que eu só... Ele só me deu aquela palavra no momento ali. Falou, libera perdão. E como... E ela começou a orar. Eu falei, começa a orar. E a liberar perdão para essas duas pessoas. E ela começou a orar. A orar e liberar. Eu... E aí a glória de Deus encheu, assim... Ela disse que sentiu como... Que a mão arrancou lá do profundo. E saiu para fora. E ela foi curada desde esse dia. Glória a Deus. É tremendo, né? Aí... E eu falando. Senhor, eu quero mais. Eu só estou... Eu só estou na beiradinha ainda, Jesus. Eu preciso. Eu preciso. Porque para fazer a obra do Senhor. Para levar a palavra. Para tudo você precisa. Para tudo você precisa da direção do Espírito do Senhor. E eu... Para tudo. Para viver no teu relacionamento, na tua casa. Que só Deus e a tua esposa ou o teu esposo... Sabe? Teus filhos sabem. É assim. É viver a vida de Deus. Aonde você está. Né? Exalar o perfume. Do fruto do Espírito. Sempre quando a gente vai falar com as crianças, né? Do fruto do Espírito. A gente mostra a mexerica, né? Pensa na mexerica. Você olha para ela. É uma fruta. Certo? Mas quando você abre ela, começa a sair. Né? Os gomos de dentro. Então, é amor, gozo, paz, paciência. Que vocês sabem de memória de Galatas 5.22. Né? Então, gente, para chegar nisso, é cheios, né? Não ter só esse pouquinho da alegria, da salvação. Maravilha. Ai, Jesus, glória a Deus. Tenha a vida eterna. Mas a tua vida vai ser muito simples. Muito sem graça, eu vou dizer a verdade. Porque eu vivi isso. Eu vi o fogo de Deus na vida deles e eu estava seca. Falaram, não, eu quero esse fogo. Eu quero Deus. Eu quero mais. Mas eu precisei ter sede. Eu falei, eu não posso viver como esse cavalo. Aí, eu estava no meu tempo de oração das cinco da manhã. Só vou contar quatro coisinhas assim que é coisa que eu passei. Porque é que o meu marido, Deus usa ele tremendo. Glória a Deus. E há muitos. Mas foi uma experiência que eu passei. Eu não sabia de nada. Eu não sabia que essa irmã tinha para... Quem mostrou? Quem sabia isso? Só o Espírito Santo de Deus. Só Deus e ela sabia. Que acho que nem o marido dela, talvez. Porque foi uma coisa de adolescente. Né? E quem sabia? E quem trouxe a cura? É ele. Ele é a fonte. Nós estávamos... Eu estava no meu tempo de oração às cinco da manhã. E, de repente, o Senhor me mostrou assim uma pessoa. E falou, você vai dizer tal, tal, tal coisa para ela. Mas ora pela pélvis dela. Amém, Jesus. Anotei ali. Aí, teve o dia de culto. Um domingo, chega... Chegou a irmã e falou assim, ó. Depois do culto. Depois... Porque a gente, quando Deus te dá uma palavra só para uma pessoa, é só para aquela pessoa. Vai ali, num cantinho, vai lá na sala. A gente dá só para a pessoa. Não é para dar publicamento. Não temos esse costume. Então, nós chamamos ela à parte. Eu e meu esposo chamamos ela à parte. E, quando eu comecei a ler a palavra que Deus... Eu falei, o Senhor me deu essa palavra para falar para você. E ele falou para orar pela tua pélvis. Eu não sei o que é. Mas ele mandou. E nós vamos fazer, né? Você está de acordo? Ela falou, sim. Eu quero. Então, quando eu dei a palavra, ela começou a chorar, 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 chorar. E aí, quando nós fazemos uma administração, né? De coluna, de perna, de crescer. A gente tem visto muitos milagres de Deus assim. E aí... Eu toquei na pélvis dela e comecei a declarar, cura. Eu falei, o Senhor não sei o que acontece aí com a pélvis dela. Mas eu vou orar. E impus as mãos e começamos a orar pelo ventre, por toda a parte pélvica. Comecei a orar, orar, orar e glória a Deus. Ela foi embora e nós também. Passou um mês. Alguém me contou. Sabia que aquela irmã, ela está grávida. Faz tempo que ela quer ter bebê e não pode. Eu falei, e quem sabia isso? Ela falou, até é o casal, está fazendo tratamento para isso. Eu falei, eu não sabia. E quem sabia? E quem mostra as coisas grandes e ocultas? É ele. Depois de um mês, estava ela lá. E depois de... Depois nasceu um bebezinho, né? Glória a Deus. A glória é dele. Mas eu falo, são coisas grandes e ocultas. Mas é aí onde Deus vai te mostrando, vai te revelando. Então, outra coisa que eu fiquei, assim, impressionada. Nós estávamos orando pela filha de um casal. Ela estava muito endemoniada. Ela ficava tão endemoniada que ela tombava, assim, para trás, gente. Assim, quase tocando o chão, assim. Era impressionante. E estávamos orando, guerreando pela vida dessa moça. E também a mesma coisa aconteceu. E nós oramos com ela várias vezes. E ela estava se pondo firme no Senhor. E quando ela estava, assim, aí, nesse momento de oração, que ela estava bem endemoniada, no meio da... A gente está expulsando tudo. Eu vi, assim, em visão. Aí já foi em visão. Veio, assim, eu vi um trabalho de macumba feito no quintal da casa dela. Então, terminamos de orar. Ela ficou liberta ali. E aí eu chamei os pais dela. E ela tem um quintal grande, gente. Eu falei assim para os pais. A palavra que o Senhor me deu para os pais foi assim. Vocês dois. Que estão cheios de Deus. Vocês vão caminhar todas as noites juntos. Pelo quintal. E o Senhor vai mostrar para vocês aonde está esse trabalho de macumba. O negócio é sério, gente. É muita responsabilidade. E eu lá em casa. Senhor. Eu e o meu marido. Vamos. Né? Crendo no poder de Deus. Porque a palavra era muito forte. Como diz? Assim como eu recebi, eu dei para eles. Mas eles tomaram aquela palavra porque eles queriam ver a filha libertada. E eles também, claro. Porque a mãe do irmão, ela era muito macumbeira mesmo. Ela olhava a gente assim de longe com ódio que a gente já sabia. A gente já conhecia, né? Então, mas foi interessante. Eu falei, irmã, vocês vão orar a semana inteira e nós aqui em casa orando. Aí ela chegou no quarto dia. Ela falou assim, irmã, eu liguei para ela. Vocês estão fazendo? Sim, estão fazendo. Todas as noites. E estamos fazendo. Estamos orando os dois juntos. Passeando o quintal inteiro. E o meu marido está com a pá na mão. Aí, no quarto dia, ela pega e me liga. Rosana! O Senhor mostrou onde estava. Nós estávamos juntos. E o Senhor falou assim para ela. Está aqui. Ela disse que escutou a voz perfeita do Senhor falando para ela. Está aqui. Aí o marido só fez assim. Ele deu a primeira palada, né? Pasada. Estava ali. Eram muitos tecidos de seda. De muitas cores. Mas cada nó, nó, nó. Cheio de nó, nó, nó. E ela disse que eles foram tirando os nós, os nós, os nós. Só tirando tecido. Debaixo da terra de muitas cores. E eu falei, quando vocês acharam, vocês mexem fogo aí. Manda fogo de Deus e quebra todo o laço de macumba, né? E essa moça foi curada também. Ela é líder lá. Ela é uma benção. Então, a gente vê. São coisas ocultas. Que você vai trabalhando com as vidas. Você vai vendo os... E você não sabe. Né? Eu estava... Gente, eu quase nem levo dinheiro na minha carteira. Porque se meu marido leva no bolso dele, eu nem me preocupo de ficar olhando se minha bolsa tinha dinheiro ou não. Aí, estou eu lá adorando, adorando com tudo. Nesse dia eu não estava ministrando. Mas eu estava adorando, adorando, adorando. E eu estou lá adorando com as duas mãos levantadas. E o Senhor fala assim para mim. Ó, quando terminar o culto, você coloca esse dinheiro que está aí na tua bolsa e dá para aquele rapaz. Que ele era como o meu filho, né? E dá para aquele rapaz. Amém, Senhor? O que está aí vai ser para ele. Amém. Terminou o culto. E eu já, assim, tipo, acelerei um pouco. Já fui perto dele. Já tirei o dinheiro da bolsa e guardei assim, escondido na minha mão. E falei, deixa eu chegar logo perto. Porque depois a gente começa a abraçar, cumprimentar todo, é mais difícil. Aí eu apertei o dinheirinho assim. Cheguei pertinho dele, bem de mansinho. E falei assim, ó. E enfiei assim no bolsinho dele. E foi lá assim, olha, o Senhor mandou eu te dar. Ele abriu o bocão de choro. Começou a chorar, chorar. Falei, o que aconteceu, querido? É, irmã. Eu estava no culto pedindo a Deus que ele provesse para mim. Porque eu só tive dinheiro para vir no culto. Mas para voltar eu ia ter que caminhar duas horas. E naquele dia o culto terminou dez horas da noite. Ele falou, eu tenho que caminhar duas horas. Até chegar na minha casa vai ser meia noite. E vou ter que passar por muitos lugares difíceis, né? Escuros da noite. Aí ele falou, chorando, chorando, chorando. Ele falou, porque na hora da oração, eu estava pedindo a Deus que ele pudesse prover para mim. Para mim poder voltar de ônibus para casa. Quem sabia? Só ele, né? Glória a Deus. Mas essa é a última, tá? Termino já quase com essa. E em nome de Jesus, essa musiquinha vai falar. Mas concentra aqui, tá? Estou falando forte, né? Uma coisa que aconteceu comigo, eu passei. Eu passei. E quero também contar para vocês. Meu marido sempre foi trabalhador, sempre trabalhou. Mas passaram-se quinze dias e ele não cobrou. Ele não cobrou nada. E naquele dia, não foi só o Samuel não, que eu estava escutando ele falando da geladeira dele. A minha também ficou igualzinha, só tinha água. E naquela noite, gente, escuta só. Era uma sexta-feira. Escuta só. Vamos terminar com essa. Na sexta-feira, eu peguei assim, o meu último arroz que eu tinha. E eu estava lá, cozinhando. Estava cortando a cebola e chorando, como sempre. Eu choro até hoje, para cortar a cebola. Tem jeito. Pode ser debaixo da água, não tem jeito. Eu estava lá, chorando, com a cebola na mão, mas também orando, né? Estava orando também. Eu falei assim, senhor. Senhor. Olha o meu armário como está. Está zero. Olha a minha geladeira. Só tem água. Falei, senhor. Tu és o meu pai. E tu sabes que eu tenho um filhinho de dois aninhos. Meu marido está trabalhando. Mas ele não cobrou. E ele cobrava naquela época. Ele cobrava semanal. Toda sexta-feira ele cobrava. Mas nessa sexta-feira, depois de 15 dias, estava zero já tudo. E eu falei, senhor, tu sabe que eu estou cortando a última cebola. Estou fazendo o meu último arrozinho com feijão. E um bifinho de frango. E eu falei, tu sabe que amanhã não tem nada. Senhor, que meu filho durma a noite toda. Fala, não sei o que vai ser o leite dele. Eu falei, senhor, eu não vou pedir para ninguém. Eu posso até pedir mal. Eu morri de vergonha. Falei, não, senhor. Tu és o meu pai. Tu me trouxeste nessa terra. E a tua palavra declara que tu nunca vai me desamparar. E eu creio na tua palavra. Mas tu sabe, senhor, o quão duro. Nós que somos mamãe e papai sabemos o duro que é. Se o teu filho pede pão, você dá uma pedra. Não tem essa, não. Vai berrar até. Vai chorar até. Né? Mas escuta essa. E ali eu estava. Olha, gente, eu fiquei orando, orando, porque eu estava quebrantado. Mas não por mim. Eu falei, por nós a gente pode jejuar. Talvez, sei lá. Podemos ver com o patrão dele lá. Se paga na terça ou na quarta da semana que vem. Não sei. Falei, Jesus, não sei, não sei. Mas ajuda-me a descansar em ti, número um. E número dois, ser agradecida, seja qual for a prova que eu estiver passando. Que eu tenha um coração de adorador. E que eu seja agradecida. E ali eu estava diante do senhor, 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 senhor. Meu filho tomou a última mamadeira. Ou seja, ele jantou primeiro. Depois das dez. Por aí eu dava outra mamadeira pra ele dormir. E do dia da manhã não tinha. No outro dia não tinha mamadeira. Não tinha nada. Não tinha nada. Era só água na geladeira. E eu comecei a orar. 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 E eu orei mais ou menos até uma da manhã. E agradecendo, eu falei, senhor, eu quero ser adoradora. Eu quero ser agradecida. Seja qual for a prova que eu tenha que passar. E falei pro senhor assim, senhor, eu confio em ti. E descanso em ti. E quando foi assim, tipo uma hora da manhã, sabe aquela paz? Encheu meu coração de uma forma assim tão maravilhosa. E eu dormi profundo. Aí, era sábado. No sábado a gente sempre dormiu um pouquinho mais naquele então. Porque dormimos muito tarde. Aquele sábado nós dormimos um pouquinho mais. Quando eram umas oito da manhã, eu ainda falei, eu vou ficar aqui quietinha. Amanheci, comecei a orar, fiquei quietinha. Só pensando no meu filho. Eu não pensava nem em mim, nem no meu filho, mas eu pensava no meu filho, claro. Gente, eu abri a porta e a mãe conhecia lá e o pai também. Que a gente fazia o culto num estar assim bem grande que eu tinha. E eu, naquele dia, eu abri a porta pra sair lá fora, pra ir lá pro quintal. E quando eu saio, eu fiz assim, ô! Gente, tinha uma... Era só sacola, 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 sacola... Que deu pra três meses. Ô, Glória! Mas era tanta provisão que meus armários não tinham nenhum Já dava assim, né? A geladeira estufou Era muito, era muito E aí a curiosidade E quem sabia disso? Se era só ele, eu e meu esposo Oh, glória, né? Como é bom ter um pai assim, né? Eu não vou ligar lá pro meu pai Oh pai, tá? Não Até podia fazer, ele podia talvez até mandar pra mim se quisesse Mas não Falei, não, tu és o meu pai, o meu senhor O que me chamou, que me deu o chamado e me trouxe pra cá Senhorita, tu sabe? É preciosa Os filhos são herança do senhor, né? Bom, e aí a curiosidade Sabe que mulher fica na curiosidade? Sabe como é duro, né? Vocês me entendem, mulheres Quando eu liguei pra um, liguei pra outro Vocês sabem o que aconteceu? Quem foi? Quem fez uma compra enorme pra mim? Aí foi muito lindo Que depois, no final da noite Eu insisti com vários Aí me contaram Aí eu liguei pro irmão e falei assim Irmão Como que foi? Como que você sabia que eu precisava das compras de supermercado? Falou no serma Eu só sei que eu tava dormindo Ele falou O tiquitinho Naquele, ele falou assim Eu só sei que eu tava dormindo Mas eu senti uma mão que foi assim Pá! Levanta Porque todo sábado Todo sábado Ele ia fazer a compra no Seasa Lá onde ele comprava E ele comprava já pra semana inteira E aí ele disse que sentiu Alguém que acordou ele assim E falou assim Vai Lá no Seasa, né? Que é o supermercado de lá Vai E faz uma compra pro pastor Antônio Barbosa Aí ele falou assim Ah não senhor Pastor Antônio trabalha Ele tem o dinheiro dele E dormiu de novo Ele falou Tentou dormir de novo Roncou um pouquinho Ele disse que sentiu de novo Ele falou Foi o anjo Foi o anjo do céu Que baixou Que baixou não, né? Que tocou o meu braço Aí ele falou assim Eu só sei que ele me Alguém me despertou, irmã E falou Vai lá no supermercado E faz a compra pro pastor Antônio Barbosa E quem sabia disso? É coisa linda, né gente? Ai, a gente tem Assim a gente vê A glória do Senhor E eu queria só Animar a vocês Porque é tão bom, sabe? Não ficar nessa Vida da rotina Tão simples Só na alegria da salvação É maravilhoso Mas o Senhor Ele é a Fonte Ele quer que você Transborde Eu quero que você Se coloque de pé Que o Tiago Venha aqui comigo Eu pedi pra ele Cantar novamente Essa canção Eu gostaria que você Só você Porque essa palavra É só pra você E essa palavra É só pra mim, né? Diga ao Senhor Senhor Não quero ser como esse cavalo Porque não tinha sede Eu quero mais Eu quero mais Porque Tu és A fonte Eu quero beber Senhor Eu quero ser usado Por Ti Eu quero sair E quero ter A direção Do Teu Espírito Quero ter palavras Proféticas Visões Gente, vocês não sabem Que delícia é Sonhar com as coisas De Deus Né? Sonhar com as coisas Do céu São coisas maravilhosas E de repente Assim, olha Não faz muito Essa é fresquinha Eu sonhei assim E o Senhor falou assim Liga pra aquela irmã E fala que você Quer falar com ela Eu, Jesus A prova O fogo Eu sabia Eu entendia O que era Mais ou menos Mais ou menos Aí eu chamo a irmã Depois do culto Falo, ó, não sei Sonhei assim Assim, assim Não sei nada Mas Jesus sabe E ela falou assim Fica tranquila Porque eu sei Que eu tenho que tomar Uma atitude E não estou tomando Então é assim Né? Que coisa gostosa É E quanto mais Você é ousado Quanto mais Você é cheio Você vai provando Provando E fala Senhor Eu não quero Seis cavalos Não quero Essa vida seca Eu quero mais Eu quero fonte Eu quero E quando você tem Os dons do Espírito Começa a passar Horas, horas, horas Hora caminhando Hora além Olha Lavando louça Lavando a casa Limpando Vai orando em línguas Vai orando Vai orando E ele vai dar mais Mais, mais Abundância Levanta as tuas mãos